Cash, money, money, cash, cash, money, money, cash Dinheiro, carro, luxo, fama pra ser se vender Quantas mulheres você quer pra começar o rolê? Quantas batidas, quantas bases para estremecer? Gire as mensagens, abre o dicionário pra entender Delice cê nunca viu, porém cê quer ouviu Estilo suburbano, original Brasil Skate, rap, hop, os breaks suas crio Estilo se juntando, chegando os beats a mil É o swing que reforça no pandeiro Zil, zil, zil Brasil, terra maravilhosa onde cê vê muitos sofrendo Indo pra debaixo da cova, passando um veneno Poucos que se importa, isso muito me incomoda Covardia bate a porta, atingindo sua revolta Sua visão está vermelha, seus olhos pulam pra fora Sua meta abrir a porta, perca tudo que é de volta Seu caráter, sua vida, resgatar suas memórias E nos momentos tristes, de Deus esperamos glórias De Deus esperamos glórias O clima está tenso, local tá sinistro Minha reina invadindo com classe, estilo O clima está tenso, local tá sinistro Minha reina invadindo com classe, estilo A noite é notável, não vá se perder Com mulher e dinheiro, se acham o rei Se entrega o pudor, em troca de quê? Estatus, foma dinheiro, droga, prazer Inteligência, inútil, propague-se ser Conteúdo escasso, sua mente vai padecer Minhas palavras são férteis, poucos vão entender Intelecto rápido pra me favorecer Me colocar em vantagem, consequência de quê? Muitos se compasmando, sem saber o porquê Que a favela é um berço, com ela vamos crescer Meu rap é uma música onde se pode aprender Usar sua mente, incentivar a viver Longe de covardias, ganância, poder A letra saiu, e essa foi pra vocês A letra saiu, e essa foi pra vocês O clima está tenso, local tá sinistro Minha reina invadindo com classe, estilo O clima está tenso, local tá sinistro Minha reina invadindo com classe, estilo